Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 58 de matemática. Hoje eu vou pedir que vocês façam o exercício no caderno, ok? As crianças que ainda têm um pouco de dificuldade na sequência numérica, para fazer esse trabalho, pode usar a numeração, entendeu? Papai e mamãe. Você vê que a criança ainda está com dificuldade? Tenha sempre a numeração, até 60, à vista da criança, para que ela possa sentir um pouco mais confortável para realizar alguns exercícios de matemática, que logo, logo vão dominar isso, tá bom? A proposta dessa subtração é a mesma proposta daquela da adição, que a gente faz sem armar a pontinha, sem fazer bolinhas, uma questão que a gente usa. Os dedos, o raciocínio, ok? Então vamos, eu vou treinar algumas e as outras eu vou deixar para vocês. Vocês podem reparar que o menos é sempre em pouca quantidade, o máximo que eu vou até o 5. Por quê? Porque eu posso ter o apoio dos dedos, entendeu? Mas isso é muito importante para a criança dominar a sequência numérica na ordem crescente, na ordem decrescente. Então vamos, a primeira, 13 menos 3, se é menos primeiro ano, eu vou voltar 3. Então você tem, ó, 13 na cabeça, agora eu vou voltar, 13, antes do 13, 12, 11, 10. Então 13 menos 3, é, são 10, ok? Sempre voltando. Agora 20 menos 2, eu memorizei o 20, vou voltar 2, 20, voltei e tenho 19, voltei e tenho 18. Então é 18, quem tiver dificuldade, na sequência numérica que tiver escrita, vai no 20, volta duas vezes e vem qual número parou, ok? Agora, 25 menos 1, 25, vou voltar 1, antes do 25, 24. Agora, 38 menos 3, 38, vou voltar 3, 38, 37, 36, 35. Então o resultado aqui é 35. Bom, turminha, não vou fazer tudo por vocês, porque o meu objetivo é que vocês exercitem isso, ok? Eu fiz as primeiras para vocês relembrarem. Vamos exercitar bastante, tá bom? Para ficar bem esperto. Beijos!